Olá, eu sou José Maria Trindade e recebi esta importante missão de ser um dos jurados desse importante prêmio Congresso em Foco. Eu já me considero um veterano, votei desde a primeira edição, me lembro, uma urna instalada no Comitê de Imprensa do Senado Federal. É uma responsabilidade, este é um prêmio importante. O Tancredo dizia que para se ocupar qualquer cargo é preciso passar pelo purgatório chamado Congresso Nacional. Se você quiser conhecer o seu governador, prefeito, presidente da República, saiba o que ele fez quando estava no Congresso Nacional. E este prêmio chama atenção exatamente pelo trabalho, o suor ali no dia a dia do parlamentar. Portanto, é muito importante e é bom prestar atenção no resultado deste prêmio, né? Obrigado. Obrigado.